E aí, galerinha do canal, tudo belezinha com vocês? Que bom! Sejam todos muito bem-vindos. Vai logo curtindo aí, se inscrevendo, fazendo todos os... que tem que fazer, porque eu vou mostrar pra vocês uma coisa super bacana. Tá nesse final de ano precisando de uma dica legal de presente. Eu tenho uma que eu ganhei e eu queria que você também ganhasse, porque é bem legal, é bem particular. Diria... personifica. Por que não? Olha só o que eu ganhei. Tcharam! Coisa mais bonita. A cara dela ali querendo também. Ela vai ficar querendo. Recebi um cartão super bacaninha. Na verdade, já tinham me dito que eu ia ganhar e eu fiquei super ansioso. Mas daí, de repente, quando foi pra ganhar, foi rápido. Já chegou na minha mão, deu tempo nem eu respirar direito. Cartãozinho beleza de Fernanda e Hugo. Isso! Da galera da sua caneca. Não da sua, da minha caneca. Mas o nome é sua caneca. Entendeu ou não? Deixa pra lá. Arroba sua caneca. Aí puseram aqui, ó, um ano novo, próspero e cheio de realizações. E ainda com carinho e muita admiração. Eles são fãs da live que a gente faz na Campina FM. E aí prometeram que ia dar uma caneca pra gente aqui. Eu ganhei a minha. Todo mundo, cada um. Não foi todo mundo, não, tá? Vamos falar resumido. O negócio aqui, entendeu? Eu ganhei também! Olha, a gente ouvindo aqui vozes do além falando. Então vamos lá, ó. Vem numa ciclinha. Uma ciclinha vermelha, vermelha. Aí vem numa caixinha super personalizada. Isso! Da sua caneca. Olha que bonitinho. Aí, gente, eles só perguntaram como é que eu mais ou menos queria. Aí eu fiz o quê? Eu filei a da Bruna. A Brunete mostrou mais ou menos como era dela. Eu disse, eu vou também, né, fazer a minha imitando a Bruna. É a cara dela. Aí, ó que bonitinho. Uma caixinha personalizada, entendeu? Aí, ó, saindo aqui, saindo aqui a canequinha. Aí como foi que eu fiz? Eu peguei uns emojisinhos que tem a ver com a minha personalidade. Olha aqui, gente. Vem um cartãozinho dentro. Com todos os dados do sua caneca. Eu vou colocar aqui embaixo no vídeo. Põe aí, por favor, Editation. Muito obrigado, Editation. Lindo ficou. Muito bem. Vem um outro cartão aqui dentro. Dizendo... Ah, legal. Cuidados básicos com sua caneca. Sim, gente. Você ganha presente. Já sabe como cuidar do presente. Não é um presente qualquer, entendeu? Não. Pode usar como no micro-ondas. Para fazer bolo de caneca. Bom. Não usar produtos abrasivos. Aqueles que arranham, né? Se publicar fotos na sua caneca, marque com a tag em sua caneca. Já vou marcar. Tudo certo. Aí eu peguei uns emojinhosinhos aqui que tem a ver com a minha pessoa. E uma tag que eu coloquei. Deixa eu ver se você vai conseguir ver aqui, ó. Os emojis. Tem a carinha com a sobrancelha. Tem o bonequinho da academia. Tem avião, que eu gosto de viajar. Tem cerveja, que eu gosto. Fonezinho de ouvido, que eu gosto também, né? Que trabalha em rádio. E o tag fato. Porque tudo que ela fala é a hashtag fato. Entendeu ou não? Fato, meu filho. Rapaz, é que coisa boa. Eu queria agradecer muito a turma da sua caneca. Obrigado pelo presente carinhoso. Vai integrar a minha estante lá, que eu tenho um monte de coisa bacana. Que bota tudo que é caneca. Quero agradecer também essa intrometida que passou aí atrás. Se metendo na câmera do outro. Não, brincadeira. Obrigado mesmo, viu? Adoro caneca. Sou fãzinho de caneca. Adoro mesmo. Eu vou mostrar depois a foto no meu Insta, no meu Face e tudo mais. Com a caneca lá junto das outras minhas queridas canecas. Que eu tenho de vários lugares daqui e de outros lugares também. Legal? Valeu. Sua caneca. Beijo. Obrigado aí pelo presente, viu? Boa demais. Fé. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Obrigado.